Olha, eu acho que assim, viagem e entretenimento, acho que a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, estão em níveis de maturidade diferentes, né? Acho que viagem é um business no qual, tanto B2B quanto indicadores, sempre foram muito mais intrínsecos ao negócio quanto no entretenimento. Então, acho que viagem, primeiro, é um cara mais evoluído e isso faz uma boa diferença. Então, questões como ocupação, que é comum aos dois, em viagem já é uma coisa que é muito mais explorada, muito mais intensificada e muito mais detalhada. Existe uma diferença básica para a gente começar a falar, mas ambos têm algumas necessidades muito em comum, né? Olhar a venda é o gostoso que todo mundo olha, olhar a ocupação é algo que os dois setores já trabalham. Então, eu acho que assim, existe uma necessidade que é a de criar uma cultura. Criar uma cultura de acompanhamento e de uso, que é o que a gente acabou de fundamentar lá na nossa palestra, ela é mais importante do que de fato te falar quais são os QPIs que deveriam ser usados ou monitorados. Acho que isso vai muito do business, né? Se falar em turismo, tem o business, tem parte do business que é agência, tem parte do business que é operadora, tem parte do business que é o próprio provedor de serviço e cada um enxerga isso de uma forma diferente. Mas se você pensar numa perspectiva de PME, que a gente provavelmente está falando do lado agências, agentes de viagem, eu acho que aí é uma questão, como eu vou voltar a falar de cultura e usar esses dados na relação que eles têm com os provedores dele, que nos casos são as operadoras. Existe uma questão aí de poder de barganha que pode ser usado, existe uma questão de competitividade alocada ao nicho que aquele cara atua, né? Tem agência especializada em intercâmbio, tem agência especializada em viagens nacionais, tem agência que atende autos executivos. Então, quando você começa a enxergar QPIs adequados a cada nicho e aí cada nicho tem o teu, que não quer dizer que o QPIs seja diferente, mas que as conclusões sobre ele são diferentes, eu acho que aí começa a se criar uma rotina adequada e uso delas. Mas eu te diria que o importante é se adequar, enxergar qual é o nicho, qual é o teu tamanho e com qual relação você tem e a partir dela passar a monitorar e usar os QPIs. Ah, eu acho que boas práticas estão ligadas à cultura e rotina, né? A boa prática é assim, primeiro ter dados consistentes e confiar nos dados que você tem. A segunda coisa de boa prática é a prática em si, usar, testar, retestar, tirar conclusões, tirar conclusões sobre vales, tirar conclusões sobre picos, porque ambos podem te trazer respostas muito importantes. E usar, né? Usar tanto na comunicação interna quanto na comunicação externa, tanto na relação com seus fornecedores, na relação com seus clientes internos, com seus funcionários. A questão de uso e disso fazer parte da vida, especialmente nas relações, eu acho que é a prática mais dita no que ela realmente é, né? Olha, acho que o e-commerce já tem se mostrado muito competitivo, né? A gente tem visto aí que você pode até olhar e falar assim, poxa, o e-commerce surfa uma tendência de digitalização, de entrega de gadgets cada vez maior para a população, e aí tem uma questão também de uso de internet, de penetração da internet, que isso realmente joga a favor do mercado de e-commerce. Eu acho que o e-commerce, então, ele, mas apesar de estar surfando essa onda, ele tem sim um que é muito importante, que está ligado ao uso de QPIs, métricas e dados que o e-commerce passou a proporcionar para o empresário, que antes, no mundo físico, ele tinha até certo ponto, e a digitalização passa a fazer com que ele tenha uma massa de dados com o qual agora ele tenha que trabalhar. E acho que esse é o ponto. Para se tornar mais competitivo agora, a competição vai estar ligada à coleta, interpretação e correto uso dos dados.